Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. O que já tive que ser, leva-se o sorriso, o que já chorei demais, cada um de nós vamos...